da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Estão suspensos os trabalhos por 15 minutos. Deputado Noraldino Júnior para presidente desta comissão. E registrado a candidatura do deputado Leandro Genaro para vice-presidência. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado Gil Pereira para presidente da comissão? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado pelo voto, deputado Gil Pereira. Como vota o deputado Gustavo Santana? Também voto pelo Noraldino Júnior para o presidente da comissão. Obrigado pelo voto, deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Leandro Genaro para a presidência da comissão de meio ambiente? Deputado, como vota o deputado Leandro Genaro para a presidência da comissão? Eu, deputado Leandro Genaro, vota sim para presidente, deputado Noraldino Júnior. Deputado Oswaldo Lopes não se encontra presente, deputado Noraldino Júnior vota. Voto pela minha candidatura à presidência da comissão de meio ambiente. Encerrado, então, a votação, deputado Noraldino Júnior recebeu quatro votos dessa comissão, sendo eleito presidente da comissão de meio ambiente. A votação de vice-presidência tinha duas candidaturas, ou a retirada de uma candidatura. Passa a votação para indicação do cargo de vice-presidente desta comissão. Como vota o candidato, deputado Leandro Genaro? Como vota o deputado Gil Pereira para a candidatura do deputado Leandro Genaro para a vice-presidência? Voto sim, seu presidente, para Leandro Genaro como candidatura única à vice-presidência. Deputado Gustavo Santana, como vota para a vice-presidência? Eu vou acompanhar o bloco, decisão do bloco. Voto no Leandro Genaro. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Leandro Genaro para a presidência da comissão? Vice-presidência da comissão. Voto sim, seu presidente. Voto no deputado Leandro Genaro. Voto deputado Noraldino Júnior, também no deputado Leandro Genaro. Com quatro votos, proclamo eleito deputado Leandro Genaro para a vice-presidência desta comissão. Eu indago aos colegas parlamentares, se querem declarar empoçado, como vice-presidente, o deputado Leandro Genaro, a quem passo aí a direção dos trabalhos. Quero declarar, então, eleito empoçado para presidente da comissão de meio ambiente, deputado Noraldino Júnior, a quem eu devolvo... Muito obrigado, deputado Leandro Genaro. Irei suspender a reunião da comissão por cinco minutos, para que a comissão de esporte possa fazer abertura e nós possamos concluir aqui a reunião de nossa comissão. Declaro aberta a primeira reunião especial da comissão de esporte, lazer e juventude. Teve uma importância significativa nos desfechos de vários acontecimentos no estado de Minas Gerais, dentre eles os trágicos acontecimentos de rompimentos de barragem. Eu agradeço aqui a todos esses parlamentares, renovo aqui o compromisso de continuar fazendo desta comissão a voz do meio ambiente, a voz dos animais, ou seja, a voz dos que não têm voz. Nós temos aqui um grupo de parlamentares, de colegas parlamentares nessa comissão, nessa importante comissão, que iremos conduzir de forma conjunta com a Assembleia Legislativa, com outras comissões, para que realmente nós possamos trazer bons resultados. No decorrer das nossas reuniões, nós estaremos aí prestando conta dos trabalhos que foram realizados no último bienio, e esperamos desenvolver junto com esses colegas um trabalho muito proveitoso à frente dessa, junto com essa comissão, tendo agora, como vice-presidente dessa comissão, o deputado Leandro Genaro, um grande colega, um grande parceiro, e que irá contribuir muito para os trabalhos em relação à defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Ressalto também aqui a participação importante de um colega que sempre esteve junto nessa comissão, que é o deputado Gustavo Santana, um grande parceiro, um grande colaborador durante esses dois anos, na qual eu tive o prazer de conduzir essa reunião. E agora, o deputado Oswaldo Lopes, um colega parlamentar, parceiro de causa também, na defesa de proteção dos animais. E agora também, entrando para essa comissão, um deputado com bastante experiência, com um trabalho muito sério e uma defesa muito grande das energias, da implantação das energias renováveis. O deputado Gil Pereira, que tem feito um grande trabalho nessa Assembleia. Enfim, agradeço a todos, renovando aqui o compromisso para que possamos desenvolver, nesses próximos dois anos, um excelente trabalho à frente da Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos dessa comissão. Cumprida a finalidade, a presidência agradece a presença dos parlamentares.